Explica para a gente o que é o conceito da panspermia. A panspermia foi uma ideia que surgiu há muito tempo, quando ainda os filósofos gregos discutiam sobre como a vida surgiu na Terra, mas ela começou a tomar a forma como nós conhecemos hoje mais recentemente, quando os cientistas começaram a hipotetizar realmente, será que a vida começou na Terra ou será que ela começou em algum outro lugar que tinha características muito mais propícias para a origem da vida e essa vida, então, acabou chegando aqui de alguma forma. Essas hipóteses foram levantadas, numa época ainda não se conseguia testar muito bem isso, mas hoje a gente consegue, através da ciência, testar essas hipóteses em diferentes formatos para a gente validar ou não a possibilidade de que isso possa ter acontecido ou não. Mas dentro disso, o conceito é muito amplo. A ideia é, a vida surgiu fora da Terra e foi trazida de alguma forma para cá. Porém, dentro desse contexto, eu vou tentar dar um panorama geral do que é hipotetizado, o que a gente consegue testar e o que a gente sabe hoje sobre essa possibilidade. Maravilha. E o que a gente consegue testar atualmente? Como seria, mais ou menos, para o pessoal que está acompanhando aí entender? Como que a vida poderia ser levada, trazida de um outro planeta aqui para a Terra? Bom, as primeiras duas grandes hipóteses que foram levantadas são de que a vida poderia ter chegado aqui através de ventos solares ou levadas pelo espaço, através de alguém da luz ou alguma coisa que pudesse carregar essa vida. Ainda isso, na época, a gente mal sabia como era o espaço. E a panspermia, como nós conhecemos, a litopanspermia, que é a hipótese que é mais trabalhada, que seria um pedaço de rocha que teria saído de algum lugar com um outro planeta ou asteroide que talvez fosse propício para a origem da vida e isso tivesse caído aqui na forma de meteorito. Essa é a panspermia, a litopanspermia, a hipótese que é mais fácil de ser testada. E a gente tem que pensar isso em pelo menos três níveis. A vida saindo desse corpo, desse satélite, desse planeta, enfrentando uma viagem cósmica que seria muito, muito longa e depois chegando aqui na Terra, a queda, a entrada na atmosfera. Então, separando em três etapas, a gente consegue testar quais seriam os percalços que a vida teria que aguentar e nisso a gente consegue avaliar. Será que a vida como nós conhecemos aguentaria cada um desses processos? É isso que a gente pode testar hoje cientificamente. E me diga uma coisa, que tipos de organismos poderiam sobreviver a uma viagem tão longa no espaço? Então, hoje a gente tenta... A astrobiologia tem um certo amor por alguns tipos de organismos que são considerados organismos extremófilos. Seriam micro-organismos, bactérias, fungos ou outros tipos de organismos muito pequenos, mas que têm uma capacidade de resistir muito grande a ambientes que nós consideramos extremos para a vida como nós conhecemos. Então, organismos que gostam de muito frio, muito calor, alta pressão, ambientes ácidos básicos ou ambientes com muita radiação. Então, para a vida poder sobreviver, ela tem que ser capaz de aguentar, por exemplo, a radiação no espaço, as altas temperaturas e pressões da saída do planeta original e também da queda na Terra. Então, a gente gosta de investigar aqueles organismos extremos que teriam essas capacidades e aí a gente avalia perto do que a gente conhece hoje.